A Uniplac é a universidade mais antiga do Estado. Ela vem trabalhando e crescendo a bons termos. Esse investimento vai representar um aumento de quase 50% na sua capacidade de prestar serviço de educação para a nossa região. Esse é um dos investimentos importantes do governo do Estado aqui na nossa região, porque quando se aplica os recursos na área da educação, você vai estar beneficiando um grande número de pessoas que vão depois poder ajudar também no desenvolvimento do Estado, da região serrana e de larges, com certeza. A partir do momento que você tem uma universidade comunitária, como é a Uniplac, e que se esforça para fazer cursos em áreas estratégicas, como na área da engenharia, nós temos que apoiar. Nós fizemos um belo prédio, uma bela estrutura, com bons laboratórios, temos um excelente curso nas várias áreas da engenharia. E com isso a gente fortalece a juventude dali, elas podem permanecer ali, você vai ter ali bons profissionais, bons empresários, vão gerar empregos com isso. Com esse novo prédio, a Uniplac, que é a instituição de ensino superior mais antiga de Santa Catarina, com 58 anos, escreve agora mais um capítulo na sua história. A estrutura vai beneficiar diretamente 700 alunos de seis diferentes cursos, distribuídos em mais de 50 salas de aula, auditório e laboratórios. Tudo isso com investimentos de 12 milhões e meio do governo do Estado. Os nossos alunos vão ter muito a receber, pelo fato de que agora os nossos espaços ficam integrados. Então a proximidade que a gente vai ter entre sala de aula e laboratórios de ensino vai contribuir muito para a formação deles. Isso vai possibilitar a utilização dos laboratórios para que os alunos possam fazer mais pesquisas e aulas práticas. Ao centralizar as engenharias, estaremos também liberando espaço para os outros cursos poderem montar-se os laboratórios próximos de sala de aula. As salas ficaram unidas agora, acaba que os alunos de fases diferentes acabam se conhecendo e interagindo mais. E isso é muito importante para o networking dos acadêmicos. Nós temos hoje laboratórios de renome no sul do país, os poucos laboratórios que as universidades têm. Então essa nova unidade vai, com isso, prestar um serviço muito grande para a comunidade. Até porque a nossa Uniplac é uma universidade comunitária. Então a gente vai reverter todo esse trabalho, todo esse investimento que está sendo feito na Uniplac. Não é para a Uniplac, é na realidade para a comunidade de lajes, para as empresas e para as indústrias. Através dos últimos investimentos que o governo do estado já fez na Uniplac, a Uniplac tem se especializado em muitas áreas na prestação de serviço à comunidade. Hoje nós temos um centro de ciências jurídicas com uma vara universitária, prestando serviço gratuito para a sociedade serrana. Nós temos em torno de 3.500 a 4.000 atendimentos por ano. Nós temos o centro da saúde, prestando serviço na área de saúde, como centro de odontologia, fisioterapia, a medicina, psicologia, enfermagem, prestando já serviço à sociedade na área de saúde, com um nível de atendimento superior a 4.000 atendimentos por ano. E com esse aqui, o centro de ciências tecnológicas, vai possibilitar que a universidade se aproxime mais das empresas, prestando serviço de qualidade no desenvolvimento de novas tecnologias, de produção e gestão, para que a nossa sociedade também ganhe com isso, para que a empresa da região serrana se desenvolva a partir da pesquisa feita na universidade. Legenda Adriana Zanotto